Demorei muito Demorei muito Chorei, chorei Agora eu quero fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Só você Só você Lúcia No dia de hoje Eu te desejo tudo de bom Que Deus te abençoe muito E ter muita fé em Deus Porque Você ainda tem uma fama Um futuro pela frente E pode ter certeza Que as coisas vão mudar Para melhor Eu, a família inteira A Irene A Doracia A Trezinha Nós todos estamos desejando Para você Um feliz aniversário Você merece Que Deus te abençoe muito Você sabe que Você é minha filha preferida Isso não tem Um motivo para dizer O contrário Não tenho nada contra você Você Às vezes você pisa na bola Mas Você é meio doida mesmo Então Eu te amo E que Deus te proteja sempre E muito Tá Eu tua mãe Eu te adoro Um beijo Oi mãe Fala oi Oi A gente está aqui Para te desejar Feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde É Muita paz Para nós E que a gente Te ama muito Também É isso aí mãe É Que Deus ilumine Bastante sua vida Seus caminhos Tem passado aí Por momentos Difíceis E a gente torce Muito por você A gente quer Te falar também Que você pode contar Sempre com a gente Porque você precisar E a gente está aqui Para isso mesmo Para um ajudar o outro Como a senhora também Tem ajudado Tem ajudado muito Ajudado o Rafa É Você é tudo Para a gente É uma mãe que Que a gente ama Muito mesmo Viu Feliz aniversário Tudo de bom Que esses anos Se repitam Muito Muitas E muitas vezes E a gente Sempre junto Um beijo A gente te ama Demorei muito Para te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Tchau Tchau Tchau, tchau.